Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez Eu, Roberto Siqueira Do blog Cinema e Debate Com o Hector Salve meus amigos E Jojo Rabbit é o melhor Jojo Desde Jojo Todinha Olha só E você E também com o Thiago Bertone Cara, eu ia fazer cada série Mas depois dessa eu não tenho controle de fazer nada Bom, e hoje iremos Falar então, como já está Claro, de Jojo Rabbit Fica mais uma vez o recado, se você não assistiu ao filme Para, assista ao filme Depois volte aqui pra ver nossos comentários Vamos lá É até interessante, se for precisar no Google Tem que colocar o nome completo Porque a chance de aparecer Jojo Completar com Todinha é grande Ah, sim Se você quiser ver alguma coisa sobre esse filme No Google Pesquisa com Jojo Rabbit A chance de aparecer Cenas da Fazenda é grande Jojo Todinha agora Está em alta Na Fazenda Está bombando E se você não conhece o diretor E vê que é um filme que aborda o nazismo Você pode ter uma surpresa, né Então é bom entender quem é Taika Waititi, Thiago Então, Taika é um diretor neozelandês Que Se eu fosse fazer um top 100 dos filmes da minha vida Dois deles estariam nessa lista O que fazemos nas sombras E o outro Eu não sei o nome em português Até hoje eu não descobri Que é o Hunt for the Wilder People Que é sensacional É um cara que gosta da sátira Ele gosta da piada O Thor Ragnarok Chegou no grande público Está aí para provar, né Que totalmente desconstruiu o Thor Trouxe mais Filho mais leve E ele Baseado num livro Indicação da mãe dele Foi esse filme Baseado num filme vencedor do Oscar De roteiro adaptado Ele ganhou o Oscar E Nossa É É outro filme Assim Se você vai ver O cara Sem conhecer o diretor Talvez você fique um pouco afetado Mas você conhecendo o diretor Conhecendo o histórico dele Cara O filme cresce demais Sim, sim Cara, só um comentário Eu adoro o que fazemos nas sombras também Acho que foi muito bom Nossa, cara Eu não vi Como o Mentor Sobre vampiros, cara É Não é muito legal É Eu vi o outro Que Eu já vi tradução aqui no Brasil Como as aventuras de Rick Baker Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Que é maravilhoso Puta, cara Eu me surpreendi Porque quando Quando ele fez Quando o Taika fez O Thor Ragnarok O mundo se falou E tudo mais Ah, o cara de comédia E tal O que vai vir E tudo mais E aí veio O melhor dos três Thor Aí Aí eu falei Pô, legal O cara Manda bem Aí eu fui ver Rick Baker E assim Fiquei Apaixonado Assim Pelo estilo Do cara E agora Com Jojo Rabbit Então Nossa Que filme Sensacional Cara Eu ri muito O filme Inteiro Cara É muito Cômico E assim Aquele Ele fala Ele fala De um tema sério Assim Ele é totalmente Engraçado em muitos momentos Mas ele não esquece A parte séria Exato E ele não é um diretor Aquele comédia Bobão Ele sabe O que está fazendo Em tela Os movimentos de câmera Ele tem total controle Sobre o que está fazendo Ele não é um Pode seguir Não, o que eu acho interessante Assim É que é como É uma linha Tão tênue A linha da sátira E você escorregar E fazer bobagem E o tema Que ele escolheu É o mais delicado Possível E na visão Dos alemães E aí assim Primeiro acerto Ele faz piada Com quem tem que fazer piada Com os opressores Então ele ridiculariza eles Esse é o primeiro ponto Eu acho que o que ele Chega perto De escorregar É com um dos nazistas Aquele que é Que no final É o Capitão Key O Patzenberger Porque esse daí Ele quase O Sam Rockwell Isso É do Sam Rockwell Ele quase se torna Um personagem Que você sente Empatia Sabe assim Ele Ele é um pouquinho Diferente dos outros Que você está vendo Que é tudo pastelão Falando um monte O dele Você quase sente Uma afeição por ele E aí é que é um pequeno risco Eu revi o filme ontem Para falar no vídeo E eu comecei a reparar Quando eu vi a primeira vez Eu fiquei nessa também Porque ele Ele tenta humanizar O nazista Sim Nesse caso No caso dele Mas no caso Do Sam mesmo Em vários momentos Do filme Quando eles estão fazendo Aquelas loucuras Ele está meio alheio Sabe puta Cansei dessa bosta Como se já estivesse lá Cansado Ou vamos dizer assim Só está lá Para Assim nada Porque ele está lá É Eu não sei Faltando palavras Para expressar Sabe Ele não tem a coragem De abrir mão daquilo Exato Esse é o ponto Então Mas ele não Ele não humaniza O nazista De forma alguma Para mim É um cara Que Assim Não posso dizer Ele é contra o sistema Porque ele está lá Na roda E tudo mais Mas cara Desde o começo Você vê Um cara Bebaço Que está tipo Vai molecada Manda É No acampamento lá Depois a hora Que tem a revista Na casa dele Ele A A judia A Elsa Fala uma data De nascimento Que não era E ele Ou seja Ele já Ele já se posiciona Como um cara Que não Liga muito Para aquilo O final É só O escancarado Mas Para mim Não é humanizar O nazismo Não Para mim É colocar Uma pessoa Que não concorda Mas faz parte Daquele sistema Por outras coisas Por isso que eu falei Que ele chega Perto Mas É o que mais Chega perto De fazer isso Ele se arrependeu Do que fez Foi o momento Do arrependimento dele É a redenção Ele teve como Fazer a redenção dele Eu acho que seria um grande problema Se todos os nazis Fossem retratados como ele Aí seria um problema Quantos Quantos não Talvez tiveram a sua redenção Também no seu último momento Puta Eu errei Não sei Ah Deve ter Difícil Mas não Deve ter tido Não Deve ter tido muito Que era nesse perfil Sabe Pô Eu tenho que fazer isso Porque O país inteiro Tá nessa É E assim Não é justificativo É como Como minha mãe diz Quando você morrer Você vai falar pra Deus Que mandaram você fazer aquilo Não Deus é tipo Do mesmo jeito Mas Sim É assim Aquela coisa Não tem Nazista bom Mas o cara Pode ter chegado No fim da vida E Ter repensado Mas eu acho Assim A mentalidade Normalmente Não é essa Normalmente Eles acham que Mas esse Mas ele é o ponto Mais Perigoso Do filme Mesmo Sim Ele é Ele é Os outros não Os outros são totalmente Ridicularizados E o próprio Hitler Que parece Engraçadinho Mas ali É a imaginação De uma criança Então Não é o verdadeiro Hitler Então ele é uma projeção Daquele jeito E também Ridicularizado As coisas que ele faz As coisas que ele fala São todas Ridicularizadas Mas é um risco Enorme Que ele assumiu E isso é até Corajoso Porque fazer Uma sátira E fazer piada Com isso É arriscado Eu acho que ele foi Bem sucedido O filme diverte Bastante Eu sinceramente Eu não vi Nenhum momento Apologia ao nazismo Eu não vi Nenhum momento O que tem Apologia Entre aspas É a ridicularização Que aí tenta fazer Algo bonitinho Do nazismo Mas de forma Ridicularizando Não sei se eu Consegui ser claro Não É o jeito De fazer humor É como O O Chaplin No grande ditador Ele fez piada Com o nazismo Mas também Ridicularizando Os nazistas Então esse é o jeito Ideal De fazer comédia Ele nunca Ridiculariza os judeus Enfim Então eu acho Que é um grande acerto Nisso E consegue ser divertido Porque também Não adiantava nada Ele querer fazer isso E não funcionar Como comédia E funciona E não tem vergonha Ele não esconde Os horrores Da guerra Então assim Sim Isso é o que eu achei legal Eu acho que nesse sentido É interessante Não é por exemplo Como uma vida é bela Que é até menos Engraçado A vida é bela É fantasioso Não é fantasiosa a palavra É uma fábula também Até mais fábula Do que esse Esse é comédia Pura Mas eu acho que lá É mais O horror é mais presente Lá no vida é bela A gente vê que a gente ri De nervoso É aquela coisa assim É mais pesado Aqui tem o horror Mas é uma comédia Então é mais leve Acho que é por aí Acho que a parte mais pesada É quando na primeira vez Eles veem as pessoas Enforcadas ali Em raça pública E na segunda vez Que ele encontra a própria mãe Nessa situação Mas acho que são os momentos Mas acho que são os momentos Mesmo essa cena Ela é tão Conduzida Com tanta Assim É muito lenta É triste Mas é bonito E o legal é assim Ele vai fazendo a rima Desde o começo E no começo Todo momento do filme Ele mostra sapatos Ele mostra sapatos Sapato dele Sapato dela Aí tem aquela parte Que ela fala Do amor O amor é como ter Mil borboletas No estômago No final É a borboleta azul Que leva ele Até a mãe Puta Aí arrebenta Aliás Falando um pouquinho De atuações Ele está muito bem Não lembro O menininho Como é o nome dele? Roman Griffin Davis É isso Isso Ele está bem Mas acho que o melhor Dos menininhos É o Ark Yates Que é o York Nossa Ele é muito bom Eu queria ter um amiguinho Aqui no York Eu queria também Se não pudesse ser amigo Pelo menos chegar E dar um abraço Ele é muito bom Ele rouba a cena Sempre que ele está em cena Que demais Ele está guerreando Lá E com a boagueta Sentadinho Com a regatinha dele Oi Tio Tio A cena que eu racho de rir A cena Desde o trailer Que eu vi Eles estão Doidos O York E o menininho Com um canhão Aí ele diz Tio Tio Ele solta o canhão O canhão Bate no chão Explode Nossa Cara Aquela cena Eu dou a realidade Desde o trailer Cara É sensacional Eu não vi o trailer Ainda bem Porque essa cena Me pegou Assim Meu É aquele Humor pastelão Mesmo Encaixado Muito bem Ali Nossa Como funciona Outra coisa Que eu acho muito legal É a relação dele Com a menina judia Qual é o nome dela É Elsa Não É Elsa É a Elsa É a Thomasine Mackenzie A atriz Cara E a forma como ele vai Desconstruindo a visão Dos judeus Só que ele não quer Transparecer isso Então ele fica Ele fica fascinado Por ela Depois ele começa Até a gostar dela Mas ele não quer mostrar isso Então fica aquele conflito Que numa criança É tão curioso De ver É bem legal Como eles constroem A relação Eu acho bem Bem conduzido também Eu acho interessante também Como eles aproveitam isso Para fazer piada Com os conceitos Ridículos do nazismo Então Quando ele vem Para cima dela Que é a raça superior E tal Ela pega ele E agora O que eles vão fazer Exatamente Tem uma Tem uma fala Que eu acho Muito Muito legal Assim Que ela vira para ele E fala Você não é nazista Ah, mas eu gosto De suástica E não sei Você não é nazista Você é um menino De 10 anos Né Assim Para mim Essa frase Tem um significado Tão grande Cara Assim É crítico Ele está fascinado Pela Pela Pelo impacto Da propaganda Pelo personagem Pela persona Mas ele nem entende De fato O que está acontecendo Não Até quando Chega Os nazistas Lá Para Para revistar A casa dele E eles entram No quarto Até o mais altão Lá Vire Nossa Que quarto Sensacional Para uma criança Eu queria que todo jovem Tivesse esse fanatismo cego Sabe E quando eles fazem A piada com o rei O Hitler Nossa Demais Cara É muito bom E aí você vê como o humor Quando é inteligente Pode fazer humor Com qualquer coisa mesmo Né cara Porque Essa é uma saudação Que se você fizer na Alemanha Você é preso Né E os caras conseguem Fazer uma cena Engraçada Né Por quê? Porque ridiculariza O gesto Né A imbecilidade De ficar repetindo Né Já começa Já vai no começo Lá de treinando O Raio Hitler Dele Né Ele doidão Fazendo teste Sai correndo na rua Dando Raio Hitler Para todo mundo É verdade Tocando Beatles Em alemão Cara É fofo Cara Essa abertura É sensacional Né Nossa Porque Ele faz a analogia Dos Beatles Com o Hitler Né cara Total Foda mesmo Cara Que é o fanatismo Aquele lugar Que chegava Provocava aglomerações E a música Quero pegar na sua mão Né cara É o mito Né cara É o mito É isso aí Criou-se o mito Exatamente Eu acho que depois desse vídeo Vamos mandar a gente para Cuba Porque a gente tem coisas Para falar depois Não mas é Cara Tem certas semelhanças Inclusive por exemplo A forma que se ridiculariza O inimigo comum Né Então nas aulas lá O judeu tem chifre Chifre Quantas vezes você já não ouviu falar Que certo grupo Come criancinha E sabe Você já ouviu falar disso Então assim É É sempre assim Você pinta o inimigo comum Como Um monstro E aí você Tira a humanidade dele Né E aí quando ele foi Ter a relação Com a menina judia Ele viu que ela Era um ser humano Como ele Claro né Ainda que ela Tirando um sarro Da cara dele Também total né Exato Nós moramos Nós nascemos Nas cavernas É Ela brinca A gente dorme De cabeça para baixo Igual morcego Muito Cara É A cena que ela foi apresentada Parece uma cena De filme de terror né Que ela vai devagarzinho E vai de baixo Para cima Com a lanterna Aí ele sai correndo Fica no quadrante Do buraco Só sai a mão dela A mão É E depois ele sai correndo Aí vai na escadinha lá A mãozinha dela andando Sim E do nada aparece E várias vezes né Ele tá lá conversando né Com o escudinho Tudo Bate lá Vem cá No Jujudia É Aquele jeitinho Hey Juuu Batendo lá Ele aparece por trás dele cara Ah é muito bom Cara e uma coisa que A compreensão dos dois personagens Foi ótima Sim É É uma das melhores coisas Que tem ali cara E a Scarlet Ela tá melhor em Ela tá melhor do que em Eu Na minha opinião Eu acho que ela Que ela é até coadjuvante Mas ela tá melhor do que em História de casamento Ah não acho cara Acho que ela tá muito bem Mas História de casamento é Mas é a questão do tempo de tela É Então Ela tá Ela tá numa doçura Nesse filme cara Não ela tá muito bem Mas cara Aquela cena dela Com a Dan Driver Eu não consigo comparar Pra mim Não dá pra comparar Uma é a coadjuvante principal Mas Aquela cena do diário Ela fingindo seu pai Aquela cena é sensacional Não é Ela tá Ela tá espetacular Ela é uma atriz espetacular Ela é Em geral Ela dança Ela com ele lá no Num lago parece Né Numa escadaria Né Sim Explicando o que é o amor Pra ele Cara Nossa É E você acredita na relação ali Né Você vê que tem muito carinho Muito afeto E ela Ao contrário do que A gente poderia pensar Ela não Condena o filho Pela idolatria Ali Muito 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 Talvez Talvez por pensar Na inocência dele Que ele poderia falar Algo na hora errada E comprometer tudo Então Ela ensina Ela Ela dá Umas cortadas Assim Mas Nunca de forma Incisiva Primeiro porque É uma criança Segundo porque Poderia ser um risco Pra própria família Né Então ela é muito sábia Nesse sentido É E eu sei que Assim Dá pra dizer Que ela conseguiu Manter essa inocência Dele Quando o Hitler Imaginário Sempre oferece Cigarro pra ele Ele fala Hitler Eu sou uma criança Sim É verdade Assim Ele consegue manter A inocência Dele ainda Né Apesar de Todo mundo Louco Ao redor dele Né E o Taika O que você acha dele Como o Hitler Cara Eu acho ele ótimo Não tem como Cara Não tem como Me gostar daquele cara Eita Eu acho que ele conseguiu Uma proeza Que é Porque assim É difícil interpretar Esse personagem Né cara Nem todo mundo É o Bruno Gans Que conseguiu humanizar O cara Mas Ele conseguiu Criar um personagem Até leve Mas sem deixar De ser ridículo Sem defender As ideias É Ele mostra O quão ridículo O Hitler é Exato Hitler foi Mas é engraçado Que você não sente raiva Você é Serrino Que imbecil É mais ou menos isso Nossa Que imbecil Assim cara Eu acho que é um filme Corajoso É Complicado Mas talvez Que venha numa época Numa época Boa Cara Aí acho que é o que a gente Já deu uma pincelada Antes aqui É um momento bom Pra tocar no tema De como as pessoas Podem ser levadas Por Propaganda Por Falsos Inimigos Em comum E aquele discurso Todo que a gente sabe Do extremismo E que está tão presente Hoje em vários países Tem uma cena Do diálogo dela Com Com o filho Na mesa Que ela Comemora O fato dos Russos estarem chegando Dos Americanos estarem chegando Ele bate na mesa Mas como assim Você não ama o nosso país Tem que amar Tem que ser patriota Ela fala Eu amo o nosso país Eu não amo os rumos Que ele está tomando Exatamente E isso pode ser usado hoje Entendeu É isso que é Que é foda nesse dia Ter esse negócio Vai pra Cuba Não, cara Eu amo o Brasil Mas eu só não amo O jeito que as coisas São tocadas Fala vai pra Portugal Aí vocês vêm pra cá Portugal é só Esquerda Como eu li num post Ontem Esquerda rica Vai pra Portugal Direita rica Vai pra Flórida Né Nosso Unido Cara, é tão ridículo Tudo isso, né Assim, esse negócio De colar rótulos E enfim É triste, cara E de novo O filme veio Num bom momento Pra levantar essas questões Esses debates Assim Mas eu não acredito Que as pessoas Que estão na situação Dos nazistas Lhes Enxerguem Que estão No caso de hoje Que estão desse lado Eles acreditam que o Eles falam que o nazismo É de esquerda Então eu acredito Que eles estão Do outro lado É complicado É, esse filme É o exemplo De como Se criam mitos Como usar Fake news Como ferramenta De propaganda É Você sabe que Fake news No nazismo existia Quando eu fui visitar Um campo de concentração Lá Você comprou O áudio guia E os caras Anunciavam na cidade Que eram campos Onde você ia praticar Esportes Onde você ia Sabe Era pura Fake news Já Agora hoje Com a velocidade O alcance Que elas têm Destroem Sociedades E eu não julgo Também o menininho Menininho É uma Página em branco Que foi escrita Por propaganda Por um monte de coisa Ao seu redor Que transformou ele Naquilo Então E eu tenho dúvida Se ele cresceria Ninguém nasce Ninguém nasce mal É o ambiente Que muda as pessoas Sim Exceto o Kevin O Kevin nasceu mal Eu acho que tem um percentual De seres humanos Que tem Mas é um percentual baixo Muito menor Do que as pessoas Pintam por aí Acho que na maioria Dos casos É mesmo O ambiente Enfim Situação Que você foi Criado E as influências Mas eu tenho dúvida Se ele cresceria Em um nazista Porque a mãe dele Aos pouquinhos Ia mostrando O caminho É porque uma hora A guerra ia chegar nele E quando a guerra chegasse Como chegou Ninguém está Imune A guerra Nesses momentos Ele ia perceber Os horrores Ele ia ver O que ele está apoiando E talvez a inocência dele Nesse momento Falasse mais alto Não sei Só supor É A principal experiência O contato Com a Elsa Já Meio que Redirecionou ele É Que aí é o que falta Nesse tipo de situação É empatia Ou conhecer o outro lado Ou se colocar no lugar do outro Ou entender Enfim Toda essa situação Toda essa situação Que envolve extremismos É porque as pessoas Estão tão distantes Que não tem empatia Não ouvem o outro lado Sabe É isso mesmo Acho que a empatia Resolveria 90% Dos problemas do mundo É cara É isso E aí trazendo Para a nossa sardinha Brasileira Isso é uma coisa Que eu sinto muito falta No Brasil hoje Ninguém Dialoga com o outro lado Sem colar rótulos Sem partir para a ofensa Sem querer Encerrar a conversa E eu ganhei Acabou Entendeu Ninguém Ninguém Eu estou exagerando Tem gente que quer Sim Mas muita gente Não quer nem ouvir O que o outro lado Tem a te dizer E aí cara A política é para isso É o espaço Para debater ideias diferentes E virou um palco De guerra E isso é muito preocupante Enfim Até voltando ao filme Vocês não acham Eu achei até muito Partido com o filme Do Wes Anderson Vocês acharam? Você assistiu algum filme Do Wes Anderson? Assisti vários Mas eu não sei Cara Você assistiu O Moonrise Kingdom? Sim Sensacional Cara é muito parecido Com o Moonrise Kingdom O jeitão Desde o começo O acampamento É talvez a leveza Aquela câmera Meio que estática Que só muda o lado Assim Vai caminhando junto É que eu acho Que o estilo do Wes Anderson É mais marcante Não, sim Mas eu achei que Emulou um pouco Sabe? É, talvez É Faz sentido Faz sentido Enfim Eu acho um bom filme Diverte Eu acho um ótimo filme É Ele chegou perto De escorregar Com aquele personagem Mas acho que passou bem E E assim É a mensagem Não tem Não tem Como defender É um filme necessário É um filme necessário É um filme necessário E assim Por ser comédia Meu É muito fácil De qualquer um assistir É É Assim Cara Falar sobre nazismo Tem inúmeras Inúmeras chances Inúmeras oportunidades De filmes E tudo mais O primeiro que me venha Em mente É a lista de Schindler Que é um filme Muito difícil De assistir Primeiro porque A temática dele Nazismo é sempre complicado É A A A ambientação Toda Todos os dramas Ali Preto e branco Então assim Cara É um filme difícil É Quando você coloca Esse mesmo tema É Com leveza Com Com comédia Cara É 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 Muda um pouco O meu conceito De Se eu tiver que indicar Um filme sobre Que 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 Critica o nazismo Talvez eu Eu recomende esse Por causa da facilidade De entendimento Por causa da facilidade De De você Passar Quase duas horas ali Ele até mais curto Do que a gente tem Tem visto atualmente Não Uma hora e quarenta e pouco Coisa assim É Então E meu Passa rápido Passa muito rápido Você nem vê É E isso é legal Com todo esse tom Né meu Então O legal é isso né Hector Não tem uma fórmula Você pode ter um filme Como A Lista de Chindra Que é Sensacional Claro E que é quase um documento Da época Assim Ele Retrata ali Muita coisa De uma forma interessante E é um filme Que nem mostra o Hitler Ele mostra Enfim Você tem outra Outra abordagem Como eu citei A Vida é Bela Que é uma fábula Mas que também Te quebra no meio E mostra o horror E esse é mais leve Mais acessível Realmente Talvez Talvez se a pessoa Tem curiosidade A comédia é acessível É A comédia é um ótimo jeito De falar de temas Complicados De uma forma acessível Então Pode ser Se a pessoa Acho meio difícil Alguém não sabe Não tem muito conhecimento Sobre o tema Mas se a pessoa Quer conhecer mais Sobre o nazismo E não tem Ideia de por onde começar Pode ser uma porta De entrada Leve Para depois Acho que funciona Funciona bem E acho que A não ser que seja Um imbecil completo Acho que não tem O risco da pessoa Se simpatizar Por aquilo Porque Como a gente disse Não duvide de nada Não duvide de nada O ideal Você acabou de ver O filme Vamos entender mais Sobre isso Pega uma internet Tem um monte Lugares Mas vai em lugares Decentes Para procurar Tudo bem Mas se a gente Esperasse que todo mundo Fizesse isso Tinha coisa que não Estava por aí Rodando A arte É uma Forma De Mostrar Alguns caminhos Que deveriam ser As coisas E abrir as portas Para a busca De conhecimento Para a busca De informação Talvez a minoria Faça Esse Pós Filme Essa Busca Depois De Ver alguma coisa Relacionada ali O que ela viu na tela Sabe Então E vamos ser sinceros Se a pessoa Vai ver um filme desse Sem saber o que é nazismo Cara Essa pessoa Está sendo educada É Foi o que eu falei Acho muito difícil Que planeta A pessoa vive É Mas Enfim Bom É isso Algum comentário final Não Só quero deixar que Amiga imaginário do Olívio Vai ser o Rogério Senna Que eu vou criar já um mito Na cabeça dela Falar Você não viu Mas eu via Ele defendia a bola Só com o olhar Cara Eu O cara Ajoelhado Ajoelhado Eu adoraria Falar isso Sobre o São Marcos Mas O cara ia chutar Ele já tropeçava Na bola sozinho O cara Era um monstro Eu estava a raio pelo cu E defendia as bolas Eu não Eu adoraria fazer isso Com o São Marcos Mas a postura dele Fora de campo Recente Me dói Então Vai ficar um mito O mito não O santo Dentro do gol Só É Eu estou gostando De dar notas Eu dou Nota 4 Para esse filme Cara Assim 4 4.2 Eu gostei muito Acompanhe o relator Eu não vou dar nota não Eu não gosto de dar nota Depois quem quiser ver nota Ver no cinema e debate Mas não vai ser crítica nunca Porra É No final do ano No final do ano Tem o balanço A primeira coisa Nos textos dele É nota Não Mas é Porque Assim Você é obrigado A dar nota nos textos As pessoas exigem nota Mas nota É muito reducionista Por exemplo Eu dou nota 5 Para Debbie Lloyd E dou nota 5 Para o Poderoso Chefão Mas eles são filmes Completamente diferentes Propósitos diferentes E o Poderoso Chefão Muito melhor que Debbie Lloyd Mas Quem te obriga Quem te obriga Você escreve aqui Com uma arma na cabeça Não Mas os leitores gostam da nota Você tira a nota Para você ver Então Todo mundo vai ver Cadê a nota Cadê a nota Acho que é por isso Que os meus estão Ninguém lê os meus É que eu não ponho nota É por isso Olha só Porque as pessoas vão ver A nota primeiro Se ela não vê Ela não Falei agora Será que ele gostou do filme? Porque o texto Não quer dizer nada É a nota Que vai dizer Se você gostou Então Só vou fazer a nota Então Próximo vídeo A gente fala assim A nota do filme é tal E a gente Acabou o vídeo Beleza pessoal Vambora Tchau Vai ser mais curto Põe aquele final Tela preta Tocando Direct by A gente fala assim Hoje vamos falar Sobre o filme e tal Aí põe a cara do Hector Anota A cara do Thiago Anota A minha Acabou Pronto Obrigado Tchau Eu acho Que vale Para passar O quanto você Se sentiu Como você se sentiu Com esse filme Com o filme Em questão Eu não tenho Problemas com isso Se você falar Que nota 3 É ruim Ou é bom Para você Nota 3 Para mim Nota 3 É nota B É acima da média Para mim É um filme acima da média É um filme bom Sim É um filme bom Dois É E um é péssimo Cinco É o Supra sumo Sim O quatro É o A B C D Pronto E eu gosto Eu gosto Do critério Do Beto Do blog Que tem Os Obra Prima Sim É o selinho Esse aí É então Que aí é o cinco Mais Então No caso Da comparação Do Debiloyd Com Sim 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 É O poderoso chefão É obra prima É então Sim Debiloyd não é obra prima? Não É comédia Não É um grande filme É maravilhoso Cara Tudo ao visto ao fecho Eu dou risada Nesse filme Eu também Não Ele é fantástico Mas eu acho que É obra prima da comédia Não sei Não sei É um bom tema Para pensar Bom pessoal É isso aí Se você gostou Deixe seu like Compartilhe Comente Faça sugestões E a semana que vem Voltaremos com mais um filme Até mais Valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti